Fala galera, tudo beleza? Vamos aí a mais um gabarito comentado e agora eu estou com essa questão aqui da Severino Sombra, o vestibular para a medicina, então vamos lá. O etoxietano e o NO2, que é o dióxido de nitrogênio, foram substâncias utilizadas de forma pioneira como anestésicos em cirurgias. Essas duas substâncias são empregadas na forma gasosa, sendo inaladas pelo paciente. Em um experimento, dióxido de nitrogênio foi produzido em um reator a partir da adição de monóxido de nitrogênio e O2 por meio da seguinte reação. Aí está lá, 2 mols de monóxido gasoso mais O2 gasoso. Aí aqui, na prova original, não estava escrito equilíbrio, estavam as setinhas assim. Aí por que aqui está escrito equilíbrio? É porque eu não sei botar essa parada aqui no Word, não sei nem se dá para botar, tá ligado? Aí entendo que isso aqui é a seta, mas vamos lá. Aí eu vou ter 2NO2 gasoso. Atingindo o equilíbrio, as concentrações finais de monóxido e O2 correspondem a 0,1 mol por litro e 0,2 mol por litro, respectivamente. E a constante de equilíbrio da reação é igual a 2 vezes 10 elevado a 13. E na letra A ele pede calcular a concentração em mol por litro de NO2 no equilíbrio. Bom, então aqui, gente, inicialmente a gente fala sobre a constante de equilíbrio, né? Então como a gente está trabalhando com concentração, então a gente está trabalhando com Kc. Então vamos lá. O Kc, como é que a gente escreve a expressão? Então se você tem dificuldade de escrever a expressão, está passando aqui um card com... É a aula em que eu falo sobre como escrever a expressão, como calcular o Kc e tal. Então vamos lá. O Kc, a gente vai colocar o produto, né? Aí a gente tem que ver qual é o estado físico, né? Então no Kc não entra sólido e nem líquido, tá? Só entra gás ou aquoso. Então a gente vai fazer assim, olha. Agora, o NO2, né? A gente vai colocar aqui, ó. Concentração do NO2. Aí o número de mols é o que a gente vai elevar, né? Então elevado ao quadrado, sacou? A gente vai botar aqui, ó. Dois mols de monó... Aqui, aí, tipo assim, isso aqui fica no numerador, tá ligado? Então o produto vai para cima e os reagentes, né? Sempre vendo o estado físico, vai para baixo, né? No denominador. Então, vou pegar aqui o monóxido de nitrogênio, ó. Monóxido de nitrogênio e vou elevar o número de mols, elevado ao quadrado. E ao invés de eu colocar mais, o que eu vou fazer? Eu vou colocar vezes, entendeu? Então essa é a regra aí para escrever a expressão. E o O2, né? Eu vou elevar a quanto? Vou elevar a 1, já que é o número de mols. Eu estou colocando esse 1 aqui só para todo mundo entender a parada, né? Mas isso aqui eu não precisaria escrever. Aí vamos lá. Vamos substituir com as informações que a gente sabe. Ele disse que a constante de equilíbrio é igual a 2 vezes 10 elevado a 13. Então aqui no lugar de Kc eu vou colocar 2 vezes 10 elevado a 13. Aí vamos lá. O dióxido de nitrogênio. Isso daqui é o que a gente quer saber, né? Calcule a concentração de dióxido de nitrogênio no equilíbrio. Então eu vou colocar aqui, ó. Dióxido de nitrogênio elevado ao quadrado. Vamos lá. O monóxido, ele disse que no equilíbrio, ó. As concentrações finais de NO e O2 correspondem a 0,1 para o NO, né? Então vamos lá. 0,1 elevado ao quadrado multiplicando. Aí o O2 é quanto, ó. O O2 ele disse que é 0,2. Então vamos lá. 0,2. Isso aqui elevado a 1 que agora eu não vou botar mais, né? Cara, agora é só uma questão de matemática. O que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou resolver isso. Eu vou resolver essa parte aqui de baixo aqui da minha fração. Então vou repetir aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 13 é igual a NO2 elevado ao quadrado dividido por 0,1 elevado ao quadrado. Aí isso daqui eu poderia passar para a notação científica. Eu poderia fazer o cálculo aqui mesmo. O que eu vou fazer? Eu vou passar isso daqui para a notação científica, tá? Por quê? Porque eu tenho mais facilidade com a notação do que fazer o cálculo com vírgula, tá ligado? Então isso é 0,1 é 1 vezes 10 elevado a menos 1. Isso daqui elevado ao quadrado vai dar quanto? Então olha só. Isso aqui elevado ao quadrado. Então vamos lá. O quadrado aqui do 1 que vai ser 1, né? Então vou botar aqui embaixo. 1 vezes 10 elevado. Aí isso daqui eu vou, no caso, multiplicar por 2, né? Que vai dar 10 elevado a menos 2. E vou multiplicar por quê? 0,2 que é 2 vezes 10 elevado a menos 1. Resolvendo aqui embaixo ainda, o que eu vou ter? Vou multiplicar esses valores. Então 1 vezes 2 vai dar 2, né? Então vou ter 2 vezes 10 elevado a 13 é igual a NO2 elevado ao quadrado dividido por... Aqui embaixo vai ser 1 vezes 2, 2. Repete a base 10 e soma os expoentes. Perfeito? Agora vamos multiplicar cruzado. Aí vamos lá. Aqui embaixo é 1, né? Então vamos lá. NO2, né? A concentração. Então entre colchete significa concentração. Elevado ao quadrado é igual... Aí agora a gente vai multiplicar aqui também, né? Então vamos lá. 2 vezes 2 vai dar 4. Vamos lá. 10 elevado a 13 somado com menos 3 vai dar 10 elevado a 10. Aí agora para a gente descobrir essa concentração, esse ao quadrado, eu vou passar para cá a raiz quadrada, né? Então eu vou ter concentração de NO, né? Desculpa, do dióxido de nitrogênio é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 elevado a 10. Vamos lá. Quanto que é a raiz quadrada disso? Então vamos lá. Raiz quadrada do primeiro vai ser 2. Raiz quadrada de 4 é 2. E aí isso aqui a gente divide por 2, né? Então vai dar 10 elevado a 5. Então essa daqui que é a resposta da letra A, tá ligado? 2 vezes 10 elevado a 5, 2 vezes 10 elevado a 5, mol por litro, beleza? Então fechamos aí a letra A, né? Agora nós vamos à letra B. Apresente a forma estrutural do etoxietano e nomeie sua função orgânica. Galera, etoxietano é um éter, né? Então já estou respondendo aqui que é um éter. Tomem cuidado para vocês não confundirem éter com éster. Universalmente, a galera sempre confunde éter com éster. Então vai a dica. Éter tem o quê? Apenas um oxigênio. O éster, como tem mais uma letra, tem mais um oxigênio, tá ligado? Então vamos lá. Etoxietano. Eu vou ter dois carbonos. Então olha só. H3C. Aí eu vou ter mais um carbono, né? Conectado aos hidrogênios. Aí eu vou ter um oxigênio. E vou ter mais o quê? Mais dois carbonos unidos por ligações simples, né? CH2, CH3. Beleza? Então está aqui a estrutura do etoxietano, que é um éter. Bom, galera, então é só isso. Espero que esse gabarito comentado possa ter lhe ajudado. Se por acaso eu conseguir lhe ajudar, não deixe de curtir o vídeo. Se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as atualizações. E se você puder, compartilhe aí para que mais pessoas possam ser beneficiadas com esse esforço. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.